Música Então salve salve pessoal, aqui quem está falando é o Lucas e hoje estamos aí com mais uma Gameplay E hoje estamos no mapa EFICCINE PORMOSE na versão 3.0 e o link dele vai estar na descrição do vídeo E hoje o carro escalado foi o Caio Part Vip 4 montado no chassi Mercedes-Benz OF1721 BULOETEC 5 Esse é da empresa Real Rio do Rio de Janeiro Topzera aí Tá no interior dele, topzera Show Recomendo a vocês Tá aí a porta do meio né Cadeirante Sai o painel dele O link dele eu vou deixar aí pra download, quem quiser Tá o ar condicionado aqui ó Não vou deixar ligado, faz muito barulho e não precisa Então vamos embarcar o pessoal pra gente sair aí Tem um carro da linha aí, barulhento Muito barulhento mesmo Vamos guardar o pessoal embarcar pra gente sair Tá tudo animadinho aqui ó, topzera Se você quiser Tá Conhecendo mais o carro né Bem top Você gostou do vídeo aí né É importante galerinha Vocês deixaram o like de vocês aí Assistiu, abriu o vídeo Vai lá dar o like pra ajudar o canal Se não como é que eu vou fazer as sugestões de vocês Eu preciso do like de vocês Então galerinha Eu acho que houve um mal entendido aí nos comentários né Que vocês não entenderam O que acontece Eu tô sem tempo para poder fazer pedidos Estou sim Sem tempo pra fazer pedidos O que acontece Eu só estou fazendo sugestões Você deixa a sugestão de vídeo aí que eu vou fazer Como essa aqui ó Um amigo aí inscrito né Deixou a sugestão pra mim fazer com cara a parte de VIV4 Da Real Rio Eu avaliei E trouxe o pedido aí Trouxe a sugestão de vídeo Você deixa a sua sugestão que eu vou trazer Não precisa ficar discutindo comigo né Que eu tô chato Que eu tô isso tô aquilo não É porque eu estou sem tempo Mas deixa a sugestão que eu vou avaliar E com certeza eu vou trazer É só aguardar Então vamos sair daqui Soltei o freio estacionário né Então vamos lá O mapa aí é bem Bem bolado mesmo Bem foda Tem algumas Essa linha que eu escalei aqui Ela tem Linhas rurais né Tem algumas áreas rurais Na estrada de terra Se não tá abrindo Bora lá Bora Opa Sai na terceira Morre mesmo Vamos lá Como essa linha Ela é grande O que acontece Eu vou tá Acelerando mais um pouco o carro né Ela é meio grande Então Eu vou acelerar bastante aí Então né Não se preocupe aí Se eu fazer paperagens É porque eu tô acelerando mesmo Porque eu preciso adiantar a viagem Esse mapa aqui é leve né O tráfego aí dele é reduzido E deixa ele leve Então se você quiser baixar ele aí O link dele e do mapa O link do mapa e do carro Vai tá na descrição do vídeo Você pode baixar aí Vamos lá Vamos lá Eu já gravei uma vez nessa linha Quem acompanha o canal Desde o começo aí É Já deve conhecer essa linha aqui Porque eu já gravei nela Maquiária das estradas de terra né A empresa é Real Rio Do Rio de Janeiro Quem deixou a sugestão Eu não me recordo Quem deixou a sugestão Então é Agradeça aí nos comentários né Se você quiser Um vídeo da cidade de vocês Com a skin da cidade de vocês É só deixar na sugestão aí Nos comentários Deixa a sugestão Que eu vou avaliar cada uma delas Aquela que mais me agradar Eu vou trazer pro canal E não adianta Você já deixou a sugestão uma vez Não precisa tá deixando novamente né Porque o próprio YouTube O próprio YouTube descarta Alguns comentários Então é Você comenta à toa O YouTube considera como spam Esse mapa aqui sempre foi esse deserto mesmo Já gravei ele uma vez Nele né Ele sempre foi Sempre Foi deserto Então quando você for jogar aí Ele vai ficar bem mais leve né Porque Ele é bem mais reduzido Tem poucos ônibus Então Pode baixar ele que ele é leve É o Pormose né Fictício Pormose Na versão 3.0 Tem gente pra ir aqui Ele é mais contento de fazenda Tem umas vacas ali Topzeira Então vamos lá né As vacas aí Mais área de fazenda né Rural Nossa Tem um trator aí ó Olá Tão de casa Ele quase não tem objetos né Aí fica bem mais leve aí Quem tem um PC Fraco aí Esse mapa aqui é o ideal Eu vou deixar o vídeo Anterior né Que eu já gravei nessa linha Eu vou deixar o vídeo anterior aí Pra você quiser assistir Baixar o mapa O link vai estar nesse vídeo Que eu vou deixar aí Vai estar do download do mapa lá né Você pode baixar o mapa Aí eu deixo do download Você pode baixar aí Ele é top gente Ele é leve Já tem os seus próprios aís né Os aís são bem leves Os aís são jogáveis né Se você quiser jogar com o carro gringo aí O mapa já tem Você escolhe lá Escala ele e acabou Tem aqui uma ponte né Se eu me lembre né Ele deu uma paradinha Para carregar lá os objetos né Se eu me lembre Se eu me lembre Eu gravei com A parte VIP 4 Volkes Com a skin da Transcall Transcall GV de Vitória Espírito Santo Aí se você quiser conferir Eu vou deixar o link aí Tem um desembarco ali Tem barco também Tem uns simples aí né O carro não lotou demais Não está lotado ainda né Estou no começo da linha ainda Então vamos lá Essa linha aqui não tem número né É número sem Linha sem número Então se você for escalar ela aí Você vai escalar pelo nome Dá passada aqui né Bem top Aqui não tem sinal Tem que prestar atenção Pode ver que é reduzido Bem reduzido mesmo O tráfico dele Já tentei aumentar Mas não adianta Ele não aumenta Sinal fechado né Tem um desembarco aí Então vamos aguardar o sinal abrir E a gente volta aí Show Sinal abriu Vamos lá Já tem desembarco Já tem desembarco ali Já tem desembarco ali A gente vê pra onde Pra passar direto ou vai entrar ali Mas não vai entrar aqui Topzera Vamos lá O pessoal está embarcando aí né Já tem desembarco lá atrás Deixa eu ver se a porta abriu Sim a porta abriu sim Tem o cadeirante aí né Mas por enquanto O MSI não tem suporte a cadeirante Nessa câmera aqui mesmo Vou fechar a porta aqui Eu deixei o exaustor ligado Não liguei o ar Mas eu liguei o exaustor Então não fica calor Eles embarcam Outra vez Esse mapa tem um probleminha No anoicente dele Que os passagem não falam Isso aqui é por eu ir no mapa mesmo Então é Não é o MSI não É o mapa Ele não veio com a tradução né Não veio com as vozes Do passageiro aí Não está traduzido Não tem ninguém falando né Parece que os passageiros Estão mudos Mas não É o mapa mesmo Artear com o MSI buga né E os passageiros Ficam sem falar Então vamos lá Pessoal desembarcando Já desembarcou lá Não já tem muitos embarcou lá É um atrasadinho Sempre tem um atrasadinho Então vamos lá Ajustar essa câmera aqui E deixar ela aqui Vamos lá Ficou porta aberta aqui Eu já fechei você moço Moça Vamos lá Você abre assim Quando vocês forem jogar Vocês vão gostar dessa linha Linha top Bem foda mesmo Essa linha Pelo motivo De passar pelas estradas de terra Dá uma pisadinha bem Nem correr bem Vamos lá Vamos lá. A gente vai dar uma passadinha aqui agora. É tipo um estacionamento aqui, né? Tem desembarque já. Aqui é tipo um shopping, tem shopping aqui, lojas, né? Bem top. Essa linha está bem movimentada, né? No último vídeo que eu fiz, né? Nessa linha aqui, nesse mapa, ela não estava tão movimentada como está essa aqui. Como está hoje, né? Então vamos lá, esperar o pessoal embarcar lá. Vamos partir. E o carro da linha eu deixei para trás, né? É que vai poder deixar. Se eu deixar ele aí, ele vai catar todo mundo. É ele aí. Está chegando aí já. Tem até o nome do mapa ali na hipormose. Bem barulhento também. Nós vamos para onde? Vamos para lá. Agora a gente vai passar mais direto, né? Quando tiver desembarque aí. Desivar aqui já. Vamos ver visão do cobrador aqui. É. Tem que dar uma voltadinha no carro aí. Pronto. mercedão né eu curto muito o carro tá mercedes é volks eu curto muito mas volks é mais mercedes volks volvo scanner eu não curto muito não mas se for para dirigir eu dirijo sim é mas o meu preferido mesmo é a mercedes o pessoal já tá andando no carro aí né quando desembarque já não sei se tá próximo desembarque aí quando eu fiz ali não lembro né se estava próximo ou não o que é uma subida o carro tá batalhando para subir tem que voltar a marcha mais outra passagem aqui porque não tá dando não são muito lerdo a linha é grande né agora não é essa curva aí né e aí Tchau, tchau. 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 Se não diminuir, eu tomo o carro, né? Se a gente não diminuir a velocidade, a gente acaba tomando o carro aí. Tem um ponto aqui na frente, né? Melhor diminuir a velocidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse mapa tem um bugzinho, né? Passageiro só sobe mais aqui na frente. Eu tenho que entrar aqui. Nem mais, é esse mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Eu não vou sair daqui hoje, né? Esse carro aqui tem pouca estabilidade, né? Aí se correr muito com ele, ele já começa a dançar. O sinal tá aberto pra gente, então vamos lá. O pessoal desembarcou, já embarcou, né? Então vamos lá. Tem que fazer um posto de gasolina, né? Esse mapa aqui é leve. Aí dá pra você fazer alguns testes aí, né? Estrada de terra, você teste o carro de vocês aí. Se quiser fazer um bom teste aí, pode deixar. Pode fazer o teste que vocês vão conseguir fazer o teste de boa aí. Tchau. 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 Tem que fazer ultrapassagem né, porque eles andam muito devagar É perigoso né, pode bater de frente com o carro aí Mas enquanto tiver vindo né, pode ultrapassar sim Desembarque aí Eu acho que tem um ponto ali na frente né O pessoal tá querendo desembarcar aí Provavelmente tem ponto na frente aí, mais pra frente Começa a reduzir logo né É isso mesmo, tem um ponto aqui Topzera, então vamos lá que a pessoa começa a desbarcar aí né Então eles já desbarcaram, vamos lá Tchau 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 Esse mapa aqui é todo de áreas rurais né Tipo roça, tem curral aí ó Campo de futebol Tudo área de roça mesmo Pra quem curte né mapa sim Daí uma boa opção pra vocês Tem esse parque já, não se estima Só tem embarque mesmo. Desembarque. Então vamo lá. Subir. Tem a garagem ali, né? 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 Tá pertinho já. Tô bem adiantado, né? Vocês podem ver como tá surgindo o passageiro ali. Descer um bocado de gente aí. Então vamos lá. Falta muito pouco mesmo para a gente finalizar a linha. Tá bem perto mesmo. Tchau. 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 Ok. Como eu não vou fazer mais linha, então vou entrar aqui mesmo. Então é isso aí pessoal, mais uma linha concluída, né? Então vou desligar o motor aí. Desliguei o motor, né? Topzera aí. O pessoal tá desembarcando, vamos aguardar eles desembarcarem. Assim que desembarcar a gente vai finalizar o vídeo. Tá um mapa bem embolado, né? Tem ali um mar, né? Tem um barco ali. Tem um farol. Bem embolado mesmo o mapa. Gostei dele. Então é isso aí pessoal. Vamos desligar a elétrica aí. Já foi desligada, né? Então é isso aí. Então é isso aí pessoal. Você que não é inscrito no meu canal aí. Se inscreva, dê seu like e compartilha. Que vai estar me ajudando demais. É isso aí pessoal. Valeu. Fui. Tamo junto.